Isso é incrível. Teve um do ProView, inclusive, é muito utilizado ao redor do mundo como teste de vômito. Você olhava pra tela do fake e se você não vomitasse, quer dizer que você era uma pessoa incrível, porque a tela não parava de piscar. Era bom, era bom. Mas eu vou te falar que eu tenho uma teoria disso aí. Eu tenho a teoria de que ele nem sempre foi assim. Não, ele não era assim antes, não, porque... Aí depois começou a usar craqueiro. Eu lembro que, tipo assim, dá pra ver, porque a gente, pelo spec nosso, dá pra ver a tela deles também, só que, sei lá, lá em 2015, 2016, eu não lembro de ser assim. Então, não, porque senão realmente a gente saberia, pô. A minha teoria é que ele teve que achar caminhos extras porque a base não tava dando conta. Entendeu? Porque você ficar telando é positivo? Isso vale também pra Vavá, pra qualquer lugar. teoricamente, você telar é que no Vavá não tem como você telar. Quer dizer, tem quando você morre, mas ele não é... É. Mas não é a mesma coisa. Tipo, é... A proporção é diferente, o jogo é diferente, é complicado. Porque você não consegue telar como você telar no LoL. Não, não dá. E, teoricamente, você telar tudo te deixaria tomar as melhores decisões pra situação. E ajudar outras pessoas. Eu acho que no começo, ele era tão gap pra todo mundo que ele não precisava nem telar ninguém. Ele só matava todo mundo. Só que aí ele começou a perceber que só esse gap já não era o suficiente. Começou a desenvolver outras habilidades. Por exemplo, telar pra ter mais informação pra ter informações melhores. Isso não precisa de ser melhor pra isso. Você precisa só de você inventar um método, que é o que ele inventou lá. O cara é o melhor. Então, assim, não tô tirando o mérito do cara, não. Mas eu acho que isso foi uma coisa mais pensada do que parece. Porque, de fato, ele não era assim, senão... Pelo que eu lembro... O primeiro campo... Não, mas, Chai, se o primeiro campo que ele fizesse isso, todo mundo falava... Oh! Todo mundo ia noticiar isso. E aparece do nada... Eu não lembro qual campo que foi. Teve um campo específico. Eu acho que foi o MSI. Eu não me recordo. Que foi um que a câmera dele vazou. Que vazou... Vazou uma câmera gravando ele e jogando por trás. Tipo, o... Ah, eu vi pelo ProViu mesmo. A tela dele trocando. Eu tava com o ProViu dele aberto. Deve esse vazamento. Não, é o ProViu da Riot, né? No caso... Então... Já que ele viu que não só na mecânica o pessoal melhora, né? Cara, o cara tá tipo evoluindo. Sabe no anime? Que tipo... É que o cara fala aí... Ele é o protagonista. Ele é o protagonista. Aí o cara fala aí como você cria uma habilidade nova na hora ali na luta. E aí ele vai adquirir... Mas você tá ligado como que ele treina aí esse stream? Você já viram o stream dele? Como é que é? Poucas vezes. A stream dele, ele tá jogando uma partida de LOL, telando e jogando enquanto ele joga o I'm the Boss no alt-teb. Ah, sim, 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 sim. Nossa, isso eu não sabia. Porque dá o tab, volta, blá 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 blá. Uma loucura. Mano, esse cara é maluco, velho. É, esse é mesmo. Uma vez só eu vi e eu não entendi nada, velho. Porque eu já não entendo. Eu assisto o LOL. Eu fico muito... É muito difícil você entender o que acontece, a gente jura. Eu assisto, eu fico... O que aconteceu ali? Aí quando eu vi uma jogada dele... Imagina aí o estilo valor comparado com o mais fácil. É tiro ou a gente morre. FBS é tipo... Caraca, que jogo bonito. Nossa, deu uma bala. O Alpinô. E já lá no LOL, você olha e fica tipo... De repente, uma Leblanc ali, uma Leblanc ali. É, é... Aí de repente, um cara perdeu. É muito estranho, velho. Porque você não consegue entender nada, velho.